Curta a página e divulgue seu canal na The Hunter Esse vídeo é um oferecimento da Gamer Support Alugue jogos de PS4 super barato Link aqui embaixo na descrição Fala faraós do Filmes com vocês Caio Gano Salão aqui galera Sejam todos bem vindos a mais um vídeo do canal Bora lá, mais um detonado aqui Dessa vez God of War Eu tenho dois recados para dar para vocês antes de começar Mas antes de qualquer coisa Não esqueça de deixar o seu like, o seu compartilhamento Vai me ajudar na divulgação E principalmente na produção de mais vídeos como esse Dá o like, valoriza o trabalho do canal Que esse tipo de vídeo dá muito, mas muito trabalho para fazer Não se esqueça de dar uma loja parceira do canal Gamer Support Não esquece de assinar o Gameflix É a melhor coisa É a Netflix do PS4 Você tem uma Netflix do PS4 para você usar Ela é menos de R$20 por mês E você vai poder jogar todos os lançamentos God of War disponível Fraco AI 5 Detroit vai vir Vai vir Vampire, vai vir Agony Vai vir Red Dead Redemption 2 Você tem todos esses jogos Por menos de R$20 por mês Além de outros 100 jogos Então Está muito barato Dá uma olhada na descrição do vídeo Usa o link de desconto do canal É só falar que você veio do canal Que você vai ganhar R$5 de desconto Em vez de você pagar R$20 Você paga R$15 Então já economiza o dinheiro do sorvete O ingresso do cinema Enfim De qualquer maneira Esse detonado Eu ia fazer no modo Very Edge Mas não houve necessidade Eu pesquisei 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 Não tem troféu Para você zerar o jogo No modo Very Edge E o jogo é muito difícil Mas muito difícil mesmo Para vocês terem noção Os inimigos Eles upam De level Do nada Eles ficam azul E eles upam de level E quando eles upam de level Alguns ataques do Kratos Que era para funcionar Não funcionam E tiram bem menos dano Eles tomam bem menos dano E o Kratos toma mais dano E eles aumentam vida Cara Eles ganham vida de volta Então tem que ter muita, muita paciência Para jogar esse jogo No Very Edge Só o que eu queria falar Para vocês é o seguinte Se vocês quiserem Mais para frente Talvez até Enquanto eu faço o detonado Vou jogar no modo Hard No modo difícil Eu posso fazer live Jogando no Very Edge É só vocês deixarem Nos comentários aqui Se vocês querem Ok? As estratégias Vão mudar um pouquinho Mas isso fica Para depois Se vocês quiserem Ok? Bom Vamos jogar então Vamos jogar no modo difícil Recado dado Não vou dar spoilers do jogo Então para você queira Acompanhar a história Ela está aí O Kai não vai dar spoiler Vai explicar algumas coisinhas Quando houver necessidade Mas eu não vou dar spoiler Vou tentar ficar calado O máximo possível Durante o que você tem Porque vocês sabem Que eu falo pra caralho E o detonado Está lindo Cara Esse vídeo está impecável Guys Está muito bom Então Eu treinei muito Onde eu treinei De duas Três vezes O que eu tenho Para gravar Que dessa vez Eu fiz assim Já coloquei Até onde Eu tenho que ir Beleza? O tempo de vídeo Vai ser entre 30 e 35 minutos Estourando 40 minutos Que eu acho Que é um tempo Bom para detonar Está bom Meia hora 35 minutos 40 minutos Está ótimo Beleza? Bom Dito isso Vamos lá Vamos com o Leão Eduardo E não esquece De deixar o seu like Que eu sei que você vai esquecer Já deixa o like Aqui no começo Beleza? Bora lá Se inscreve no canal Também, tá guys? Venha se tornar um faraó Clica no botão vermelho Logo abaixo O sininho Na descrição do vídeo Clica onde você quiser Ok? Dito isso God of War É só ficar apertando R1 aqui Tá guys? Pro Kratos Quebrar aqui Pronto Ah, eu também Enquanto está rolando Isso aí Eu tenho que falar E eles não estão falando nada Eu falo para vocês Eu decidi não fazer o detonado Com facecam Eu acho que vai ser melhor assim Eu acho que vai ser melhor assim Porque aí Na verdade O que aconteceu guys? Eu não consegui gravar Eu queria até fazer com facecam Ia ser uma experiência diferente Eu nunca fiz um detonado com facecam Algumas pessoas não gostam Porque rolam distração Mas enfim Eu até ia tentar fazer Mas eu não consegui Eu não consegui colocar facecam Então vai ser assim mesmo As lives vão continuar com a facecam Normal Eu não consegui colocar aqui Tá? Então Vamos seguir Se vocês gostarem muito Do detonado Da feedback e tal Eu vou fazer ele 100% Eu falo que No 100% Sentindo de platinar o jogo com vocês Eu vou Fazer as secundárias Importantes Que eu considero legal Que eu acho que vale a pena Mas tem umas secundárias Tipo trabalho Que você tem que ficar Cara Esse tipo de coisa Você acaba completando Sem ver Você vai matando os inimigos O jogo é enorme Tem muita coisa pra explorar Eu vou mostrar pra vocês Onde está todos os itens importantes Pra platina do jogo Se você gostar Bastante o detonado Eu faço um vídeo Especial E pego o que faltou Ok? Mas o foco aqui É a história Eu vou mostrar pra vocês Como que mata os inimigos Facilmente Estratégias e tal Beleza? Vamos apertar a bola Aqui então Pra gente poder começar O gameplay Do game Eu queria dizer Que o Kratos Carrega um tronco De árvore Como se fosse É Uma sacola de compra Tá ligado? Esse é o Atreus É o filho dele Que eu tenho que tomar Muito cuidado Na hora de falar dele Porque Ele é um ponto Central na história E eu tenho que tomar Muito cuidado E eu prometi pra vocês Que eu não vou Dar spoiler Tá? Então eu medi bem Eu tô Tô com um roteirinho Aqui pra saber Exatamente o que eu tenho Pra falar Porque eu não posso Não posso falar Porque quem quer ver A história Pode ver Lembrando que se você quiser Eu deixei a live Agora eu vou falar Num card aqui em cima Eu zerojo com vocês Em duas lives De 10 horas O link tá aqui Aqui no card Tem na descrição Do vídeo também Ok? E vamos seguindo Vamos seguindo Cara Eu prometo pra vocês Dependendo do vídeo Vai ser Dois Dois vídeos Dois a três vídeos Por semana Do detonado Beleza? Depende do feed Depende de vocês Se vocês quiserem Eu faço Se não quiserem Um vídeo Um vídeo do detonado Por semana Beleza? Porque eu falei pra vocês Eu não gosto de deixar As coisas incompletas Então vai rolar O detonado aí Eu fiz O detonado do Dark Souls 3 Ele não deu muito feed Na hora Que eu tava fazendo Mas depois ele deu Foi o que aconteceu Quando eu e o Witcher 3 Então Eu vou fazer A frequência De vídeo Depende do feedback De vocês Beleza? Mas eu Eu faço O compromisso De um vídeo Por semana Tá? O dia Provavelmente Toda 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 Quarta-feira Às Às Seis Horas Da Tarde Ou Às Três Horas Da Tarde Não É Quarta-feira Às Seis Horas Da Tarde O detonado de God of War Vai estar No canal Pra quem quiser Assistir Demorou? Vamos seguir Cara Eu tô muito empolgado Eu tenho muita Coisa legal Vou mostrar pra vocês Cara Muita coisa Legal Pra quem Viu Meu detonado Do God of War 3 Eu também vou deixar um card Aqui em cima Se você quiser fazer uma maratona De Kai Games E ver meus detonados Eu vou deixar o card Aqui em cima Do God of War 3 Eu fiz um detonado Tão cabuloso De God of War 3 Com umas estratégias Tão incríveis Cara Que Cara Dá gosto de ver Tá lindo Eu fiz isso com o God of War 3 Eu fiz isso com o Resident Evil 4 Trazendo estratégias Inéditas Pra vocês O pessoal gostou bastante Foi muito legal o feed E Eu fiz um detonado Do Dark Souls 3 Também Então Dark Souls 2 Também Ah cara Eu já fiz um Eu já fiz muito detonado Mas esse detonado Em questão do God of War 3 E do Resident Evil 4 De longe Pra mim São os melhores detonados Que eu já fiz Foi muito incrível Foi impecável Cara Foi impecável E o pessoal gostou bastante E é o que eu pretendo fazer Nesse aqui Então Não esquece De dar o like no vídeo Beleza guys Dá muito trabalho Pra fazer Eu não só pego o jogo E gravo Eu regravo Muitas vezes Até ficar do jeito Que eu tenho que preciso E eu tenho que treinar Treino 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 Quando eu comecei a fazer O jornal do The Witcher 3 Cara Eu levava 5 ou 6 horas Pra poder gravar Uma parte Porque Eu coloquei na dificuldade máxima E eu tinha estratégia Pra mostrar pra vocês Mas infelizmente É um detonado Que exigia Todo o tempo do meu dia Precisava de muito Muito tempo Mesmo Pra poder jogar ele E o feed Não foi bom Cara Tava muito difícil De fazer Então Eu deixei 3 vídeos gravados Porque assim O pessoal gostou Eu pedi pra não pagar Não parrei Mas esse aqui Eu vou completar Vamos zerar A porra do jogo Beleza Vamos lá Afinal Agora for Agora for Merece Todo destaque possível Esse jogo É perfeito Essa aí é a mãe do Kratos A Faye Não é spoiler Tá na sínope do jogo Todo mundo sabe Acho que no primeiro trailer Já falaram isso Então A mãe do Kratos Não gente Desculpa A esposa do Kratos Que ela tá morta A mãe do Atreus A Faye Só isso que eu posso falar Tem muita Muita coisa legal Por trás dela Na história do jogo E é só isso que eu posso falar Por enquanto O nome dela é Faye E ela tá morta Como ela morreu Por que que ela morreu Isso aí é outros clientes Que eu não vou revelar Olha essa trilha sonora Cara, sério Nunca vi Sério God of War Podem falar o que quiser do jogo Pra falar que o jogo é ruim O que eu acho que você Cada um tem a sua opinião Então enfim Se você não gostou do jogo Respeita a sua opinião Vai ter que respeitar Quem gostou Então você falar Que o jogo é ruim Porque você não gostou É... Não Tá Para que tá feio Eu não gosto De Battlefield Não é que eu não Eu não gosto de Battlefield Eu não gosto de Confluge Não é o tipo de jogo Que me agrada Porque eu não sou fã de FPS Mas nem por isso Eu falo que o jogo é ruim Entendeu? É... Eu quero Eu quero Eu queria ter o Xbox Pra jogar o Counter Break Queria Eu gosto de jogo E seu o Counter Break Gosto Tem gente Tem gente que acha o jogo um lixo Ué, mas tem gente que gosta Eu gosto de Counter Break Eu gosto de Desses jogos de Point and Click Tanto que eu vou trazer Eu trouxe pra vocês a demo do Detroit E eu vou trazer pra vocês em série O Detroit e o Raven Rain Então Eu gosto do jogo de Point and Click Trouxe um Until Dawn também Entendeu? Então assim Se você não gosta do jogo Beleza Mas não precisa sair falando pra todo mundo Que o jogo é ruim, tá? E pelo que estão falando, guys God of War Estão chamando ele de God of War Já estou considerando ele O melhor game do ano Tem dois jogos Que eu acho que é possível Bater o God of War O primeiro Óbvio Red Dead Redemption 2, né? E o segundo é Revaldo Daqui a pouco O que vamos caçar? Onde? 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 Parabéns, cara Fechou o cronômetro mesmo Tá certinho Desculpa, guys Quem são irmãos? Bom O segundo jogo É Vampire Ou Vampire Que é um jogo Que eu particularmente Estou guardando Eu Já que ele saiu God of War O meu jogo mais aguardado Agora que já saiu, né? O jogo que eu estou mais Estou aguardando pra jogar É o Vamp Ele sai em junho E a gente vai jogar ele Sim, juntos Porque, cara Pelo que eu vi dos trailers Do jogo Tá muito foda Muito, muito foda Beleza? Bom Vamos lá Começou o game A diferença Já a cara diferente Do novo God of War Uma coisa que Acontece É que o Kratos Não pula Então muitas estratégias Fodas Que você fazia No God of War Porque o Kratos pulava Não dá pra fazer mais Mas, cara Mudou completamente Gente A Blade O jeito de você jogar Usando as correntes Que era Blade of Zion Blade of Chaos Blade of Antena Deixava o jogo Mais... Você podia atacar a distância Agora não O Machado Ele tem uma certa hitbox Mas não é uma hitbox Muito boa Eu vou mostrar pra vocês Assim como que vocês vão jogar Tá? É o detonado Então eu vou mostrar pra vocês como Aqui A gente não pode vir agora A gente só pode vir depois A gente pegar um item Não vou dar spoiler Sobre nenhum item Do jogo Porque todos os itens Faz parte da história Do game Então eu não vou falar nada Tá? Esse aqui Parece que é o jardim Do Kratos Né? Que jardim assim Só mostrando pra vocês Aqui pro desencargo De consciência Que não tem nada Aqui No momento Tá? Depois a gente vai Voltar aqui Demora Lá pra metade Início do finalzinho Assim do jogo A gente volta aqui Tá? Pra poder pegar O que tem ali Beleza? Bom Cara Uma coisa que eu quero falar pra vocês Que quando você tá perdido No caso O caminho da história O Atreus Ele te fala Onde você tem que ir Tá? Então Fica a dica aí Se você tiver perdido O Atreus Ele te fala Pra onde você tem que ir Beleza? Aqui embaixo Também não tem nada Mas eu queria mostrar Uma coisa legal pra vocês Que é Em relação a essa parte aqui O Kratos Não nada no jogo Ele não pula Então não dá pra pular Aqui na água Mas ficou tão bonito Cara Que vale a pena Dá uma olhada Tá bonito demais O gráfico é poderosíssimo A jogabilidade Tá impecável Tá muito boa Claramente Me lembra muito Bloodborne Bloodborne Já falei errado Bloodborne E Dark Souls Então eu amo Né, gás? Vocês sabem que eu amo Bloodborne Dark Souls Então Cara Eu até trouxe Eu trouxe Dark Souls 2 Dark Souls 3 Pra vocês Não trouxe Bloodborne Por que eu não trouxe Bloodborne? É pra ter trago Enfim Guys Enfim Tem muito jogo Pra eu trazer Por enquanto Então eu vou trazer Pra vocês O final do God of War Junto com as lives Do Dragon Ball E o Injustice Também E o Outlast Também Então vai ser 4 projetos Por enquanto E o meu objetivo É terminar o God of War Até o lançamento Do Detroit Que é no dia 25 de maio Eu quero postar 2 vídeos Por semana 2 a 3 vídeos Por semana Do God of War Mas Depende do feed De vocês Então Dependendo do feed Vai ser 2 vídeos Dependendo Se não Vai ser um vídeo Só Por semana Beleza Bom Dito isso Vamos pegar Aqui o nosso Primeiro baú Do jogo Nosso primeiro item Aqui Hacksilver Cara É a moeda Do jogo Que a gente Usa pros ferreiros O pá arma Comprar armadura Pro Kratos Comprar armadura Pro Atreus O pá arma Pro Atreus Enfim Gente Eu sei Eu não sei Se é só eu Que tô colocando Todo o hype Possível Em cima De Vamp Mas cara Eu gosto Muito de vampiro Eu acho Muito foda E quando Eu vi Que ele É um Vampiro Médico Nossa Senhora Aí juntou Duas paixões Na minha Vida Então Que é Medicina E Vampiro Então Ai ai Eu sou Time Vampiro Tá galera Eu não gosto De lobisomem Não Time Vampiro Vampiro é Mais foda Bom Vamos pegar Aqui o primeiro Artefato Desculpa É o segundo O primeiro A gente pegou Ali em cima É verdade Bom Aqui vai ter Um baú Eu também Galera Decidi Deixar Exatamente Marcado Onde Que eu tenho Que encerrar O vídeo Então Tá tudo Direitinho Tá no script Aqui Onde Até onde Que eu tenho Que ir Eu decidi Dividir Entre Meia Hora 35 Minutos 40 Estourando Tá Eu quero postar Meia Hora Meia Hora 35 Minutos Tá bom Esse vídeo Aqui eu acho Que vai ser Um pouquinho Mais longo Eu acho Tá Não sei Ainda Porque Eu dei Essa introdução Pra vocês Bom Só apertar A bolinha Aqui Pra dar Um jump O Crayton Só pula Quando o jogo Manda E beleza Aqui a gente Vai enfrentar O primeiro Inimigo Do jogo Aqui Dá pra ir Ó Tava Querendo saber Se dá Pra ir Aqui Dá Mas Não Dá pra Fazer Nada Não Tá vendo Bom Beleza Por enquanto O Crayton Não corre Tá Então A gente Só tem Que andar Desse jeitinho Que vai Liberar A corrida Daqui A pouco Mas Por enquanto Não Aqui vai Aparecer O Cervo Bonito Pra caralho Esse Chifre Dele Pai Beleza 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 Vamos pegar Mais um Baú Aqui E mais Um Hacksilver Cara Eu não sei Se é porque Eu estava Tão empolgado Que eu joguei O jogo Tão assim God of War Que eu Acabei Num pano Porra Numa Praticamente Eu peito Muito pouco Eu comprei Uma armadura Pro Crayton Só Eu terminei Com mais De 100 mil Desse negócio Aí Enfim Como eu joguei Desse jeito Não me faltou Mas guys Não se preocupem Dá pra fazer Tudo bonitinho Eu vou falar Pra vocês Qual que é a melhor Coisa Pra você Gastar As suas Moedinhas Confia 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 no Kai Que você Vai brilhar Vamos pulando Aqui Nessa árvore Não Nessa Daqui Não Pulei Na árvore Errada Desculpa Perdão Perdão Cara O jogo É muito Grande Então Se eu esquecer Alguma coisa Não itens Importantes Mas eu falo Assim Hacksilver Os artefatos Eu vou pegar Pra vocês Eu achei Bacana Incluir eles Aqui no detonado Então eu vou pegar Pra vocês Mas eu esquecer Coisas assim Sei lá Uma joia da vida Que tá escondida Ali num vaso Por exemplo É porque realmente O jogo é grande Pra vocês terem noção Quando eu tava fazendo Eu tô conversando Pra vocês aqui Quando o jogo rola Quando eu tava fazendo O detonado Do The Witcher 3 Eu levava Cerca de 5, 6 horas Pra poder gravar o vídeo Eu ficava jogando O jogo Cerca de 5, 4, 3 horas É mais ou menos Esse tempo 4, 5, 6 horas Treinando Porque o The Witcher 3 É muito grande E eu tava tentando Memorizar o máximo Que eu conseguia Eu já tinha memorizado Muita coisa Mas o detonado Não deu certo Eu deixei 3 vídeos gravados O pessoal pediu Pra não apagar Eu não apaguei E foram vídeos Muito bons Por isso que eu não apaguei Além de que Eu demorei muito Pra editar Então Eu fiquei com muita dó De apagar Porque o The Witcher 3 Tem cena de sexo E eu tive que editar Muito, muito Então Eu fiquei com dó Mas enfim Bom A primeira coisa Que o Kratos Pode arremessar O machado Que é a nossa Arminha E isso a gente Vai usar Pra fazer Alguns puzzles Pegar Alguns itens Estratégias Também Dublagem impecável Parabéns ao Ricardo Juarez E o Felipe Volpato Que faz a dublagem Do Atreus Tá impecável A dublagem De todos os personagens Do jogo Tá impecável Tá muito foda A personalidade do Atreus Ela vai mudando No decorrer do game Mas cara Ele é uma criança Então não tem como Ele é criança Ele é criança E é isso aí Bom Opa Ah tá O jogo me forçou É Tem um item ali Mas o jogo me forçou Então depois a gente Volta ele pra pegar Clicker Tá Bom A estratégia Pra matar Os Drawn É o seguinte É só você ficar Apertando o R2 Porque o Kratos Vai levantar ele Tá bom Bate com o R1 Duas vezes Se você conseguir Bater na parede De boa Uma coisa No God of War Novo Jamais Fica de costas Pros inimigos Porque se o Kratos Tiver de costas O escudo Que é a defesa Do game Não funciona Tá Então a melhor coisa Pra matar os Drawn É exatamente isso aqui Que é apertando o R2 Porque eles perdem O equilíbrio Tá vendo Quando você vê Que os inimigos For bater Se você tiver Meio assim Recioso Defende Não é todos Os ataques Que são defensivos Eu vou falar Pra vocês Que é que dá Pra defender Porque não dá Mas no sentido Que tipo Cara Tem que ficar Muito ligado No controle de câmera Porque se o Kratos Fica de lado Ou de costas E o escudo Não O inimigo Ele te ataca Ele Ah lá Tá vendo Eu tô de costas Não fica de costas Pros inimigos A principal Coisa No novo combate Do God of War Na minha opinião Importante de se fazer É jamais Ficar de costas Pros inimigos Beleza Vai nascer Mais dois Aqui Esse aqui E continua A mesma coisa Por enquanto É só R1 R2 R1 R2 Ele vai atacar Ali Consegui Levantar Ele a tempo Ali Mas se ele for atacar E você não tiver confiante É só defender Tá gás Quando você Tá atacando Ele Spamando Como se fosse O outro O outro God of War E ele for atacar Defende Se não dá pra defender Desia Não adianta bater Porque o inimigo Não vai perder o equilíbrio É bem Dark Souls mesmo Então Aí ó Tá vendo Fiquei de costas Tá vendo Tô vendo que eu tive que virar A câmera rapidinho ali Quase que eu tomei o hit E no modo hard Que é o que a gente tá Três ataques Do Kratos Morde Desses inimigos aqui De outros inimigos Checa de dois Tá O jogo tá Difícil De longe Agora foi o mais difícil Porque esse novo Sistema de combate Ele realmente Deixou o jogo Mais desafioso Mais desafioso Com mais desafio Desafioso Que me faltava agora Dá pra revensar o martelo Nas estratégias Você consegue Se você atirar na perna Os inimigos caem Você pode usar isso Pra poder atordoar Se tiver longe também Pode estar tirando o martelo Ali ó O legal é Como eu disse Atirar na perna Que aí eles caem Aí Se eles caem Só matar Beleza Defendendo aqui Como sempre Usando bastante a mira Tem que ficar muito ligado Na hora de fazer o controle de câmera Tá Porque como eu falei Se o Kratos fica de costas Ou de lado Ele não defende Você pode segurar o botão de defender Mas o Kratos Ele não vira o escudo Não é automático É exatamente igual Ao Dark Souls Né Bem parecido Exatamente igual Bem parecido Então Enfim Bom Vamos pegar esse item aqui Que é o que o jogo não deixou pegar Que é só apertar a bolinha Nessa árvore aqui Beleza Bom Como eu disse Esse aqui Esse vídeo vai ser um pouquinho mais longo Né Essa aqui é a primeira joia da vida do jogo Tá Você basicamente apertar a bolinha E Ganha vida É Ela substitui Os Os baús Beleza Bom Vamos pegar aqui Então a nossa primeira maçã Que é os Gorgon Eye Do novo Gora of War São nove no total E a gente tem que pegar todos Né Porque Enfim Vamos pegar todos Bom Esses baús guys Eles são Eu tô falando muito guys Cara Porque Enfim Esses baús faraós Eles são protegidos por runas Então a gente tem que achar esses vasos escondidos Pra poder pegar isso Beleza Algumas vezes são bem fáceis Como esse primeiro aqui Mas algumas vezes são pé no saco Porque você tem que ter agilidade na hora de tacar o martelo Você tem que ter É muito difícil Algumas realmente são chatos de pegar É a maçã de um hindu A gente precisa de nove Tem nove no total E três a gente aumenta a vida Né Bom Beleza Ah tá A gente vai pegar Um item aqui Que tá pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá A gente vai pegar mais um artefato E mais alguns baús Então Só descer aqui Aqui Mais um baú Tente quebrar sempre os caixotes e os vidros Que pode ser que você encontre Hacksilver Não aparece pra você pegar Mas aparece ali que você ganhou Tá Que como eu disse Hacksilver é a moeda do jogo Mais um item aqui Mais Hacksilver Pra gente pegar O Kratos não corre por enquanto Então Realmente a gente vai ter que Ir na paciência aqui Daqui a pouco libera a corrida pra ele Mais Hacksilver aqui Beleza O importante dessa parte É o artefato Que a gente vai pegar E aqui vai ter dois inimigos Novos Que são os lobos Cara Os lobos Eles não Levantam Eu vou morrer no detonado Algumas vezes Realmente Não vai ter como E eu vou editar Ninguém merece ficar vendo Eu ficando 20 minutos no gameplay E tá morrendo Então eu vou editar As mortes aí Que vão acontecer Realmente o jogo Tá difícil Aí ó Consegui aqui Consegui Juntou os dois lobos juntos Só bater Tá bom Aí pronto Fácil De boa Bem tranquilo Eu fiquei explicando Tanto A estratégia Que eu não me liguei Na gameplay E acabei tomando Três hits E morri Três hits seguidos Cara Foi triste Mas enfim Bom Eu disse que eu vou morrer Durante o detonado Realmente o jogo Tá difícil Mas eu vou editar Ninguém é obrigado A ver eu morrer Vocês perceberam Que a estratégia Para matar os lobos É a seguinte R1 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 Na hora que eles atacarem Reflete R1 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 Na hora que eles atacarem Reflete Beleza Não fica Não deixa os inimigos Te pensarem no canto Tá Porque o Kratos Ele não usa o escudo automático Cara Não é igual Nos grafos antigos Ele só defende Para a direção Que ele tiver Então se ele tiver De costas De lado Enfim Vai tomar o ataque Igual eu falei Três ataques Tem mortos Desses inimigos Aqui do jogo Três você morre No modo Ard Tá guys No modo normal Eu acho que são quatro Quatro ou cinco Acho que quatro Enfim Vamos ir subindo aqui A gente já pegou O artefato Que a gente tinha Para pegar E a gente pegou O baú também Eu peguei o baú Nossa galera Puta que pariu Eu não vi se eu peguei o baú Ah peguei sim Peguei Lembrei agora Não eu não peguei não O Kratos não falou Aquela fala Que ele falou com a Atreus Peguei sim É porque o Kratos fala Uma coisa com a Atreus Ele fala que O Kratos fala que O cara que está morto Não pode mais usar o item A gente pode Para justificar O Violamento de túmulo Bacana Então tá Vamos seguir Esse vídeo vai ser um pouquinho Mais longo A gente vai jogar Exatamente Até A gente matar O primeiro Mini boss Do jogo Beleza Esse é o que eu escrevi Aqui no meu script Bom Pegamos tudo Vamos seguir então O Atreus Ok Só seguir o Atreus Então Aqui é o caminho Vamos seguir o Atreus Nossa Tô com fome galera Dá uma fome do caralho agora Puta merda Outra coisa Eu vou tentar maneirar Nos palavrão Tá Eu sei que algumas pessoas Não gostam E Dependendo da faixa etária Do Algumas Tem Tem crianças Realmente assistindo meus vídeos Cara Eu sei que é de 7 6 8 anos Então eu juro Que eu vou tentar maneirar Nos palavrão Tá bom Algumas vezes eu vou falar Ah vou Porque eu sou humano Mas eu vou tentar maneirar O máximo que eu conseguir Aqui nos palavrões Bom Vamos pulando aqui Aqui não tem nada Não sei pra vocês verem Aqui o jogo vai explicar Em relação a barra De saúde E É o seguinte Só tocar o martelo Na perna Daquele ali Vou chamar a atenção Aqui como a gente Tá de longe Pode spamar O martelo Pra Arrancar Vida dos inimigos Desse jeito Que eu tô fazendo Aqui Aí Se eles se aproximarem Só manter a estratégia Que é no R2 Aí deu tempo Quase que o que Não deu tempo ali Aí morreu Caramba Alguns inimigos Não levantam Assim Aí tá vendo Tá vendo Tomei dano Vocês viram Vocês viram Que eu defendi Mas o Kratos Tava de costas E aí eu tomei dano Do inimigo Então Guys Tem que ficar muito esperto No controle de câmera Fica muito esperto Eu não sei se Acho que esse é o jogo É o jogo Que eu Que eu joguei Mais que exige O seu controle de câmera Cara Tem que ficar muito esperto No controle de câmera Bom, matou aí Aqui tem uma joia da vida Aqui Tem mais Três Dois inimigos Bom, quando eles estão de longe Não tem problema Você spamar o martelo não Tá Contra que você defenda Lembrando que O Kratos Ele bate Sem o martelo Ele usa as mãos Mas Não levanta os inimigos Desse jeito aqui Que eu tô levantando Com o martelo Tá Quando a gente tem que usar As mãos pra fazer estratégia Eu vou avisar vocês Por enquanto aqui Vai no martelinho Que é sucesso Beleza Outra coisa Agora a Fó Exige que você mata Todos os inimigos Pra você poder prosseguir No game Então tem que matar Não adianta correr Por mais longo Depende Depende Eu consegui correr Uma vez na live Só Mas realmente Eu acho que era Muito opcional Porque eu acho que Não ia parar de vir inimigo Aí deu pra correr Mas enfim Bom, o bestiário Ele Quanto mais você vai Matando os inimigos Aqui tem um resuminho Tá aqui Eu li pra vocês Na live Então não vou ler de novo Mas quanto mais você vai Matando com O inimigo Mais o Atreus Ele vai te dando Dicas de como Por exemplo Ele escreveu ali Droll luta com armas perigosas Mas não são muito habilidosos Não como o papai com o machado Se observar nos seus movimentos Deve ser Fácil desviar Ou bloquear os ataques Ou seja A estratégia é Bloquear e desviar Bom Ok, vamos abrir aqui Pra gente pegar Este balbo aqui Que tem mais um Hacksilver Ah, não dá pra Cara Nossa, velho Não lembrava desses lobos aqui Você tem que bater Até os inimigos Pararem de perder o equilíbrio No caso dos lobos Aqui, tá vendo? Tá Tem a hora que eles param De perder o equilíbrio Tá vendo? Cara, esses lobos São mais difíceis Que os drowners, velho Muito rápido Não Aí morreu um Beleza Quando não fica um só É só spamar Não tem problema Ai Merda Ok Vem drowners também Tem que ficar ligado Tem que ficar ligado naquela setinha ali Principalmente na hora de defender Principalmente na hora de defender Pegamos o último artefato Pegamos o último artefato São quatro Vocês viram que a gente ganha experiência Então, beleza Então, beleza A gente pegou aí O primeiro conjunto Eu não lembrava desse lobo, cara Esse lobo que pulava ali O draw O lobo Caramba, velho Eu não lembrava desse lobo, mano Meu Deus A minha memória é maravilhosa, né? Muito boa mesmo Bom Aqui A gente vai puxar isso aqui E aí a gente joga o martelo ali Beleza Não aperta triângulo, tá? Porque a gente tem que pegar esse baú aqui primeiro Então, fica a dica aí Cara, que eu tô com uma muita fome Estamos chegando aí aos 35 minutos de vídeo Esse vídeo vai ser mais longo, cara Ok Eu só aperta triângulo aqui pro martelo voltar Beleza Machado, né? Aqui mais um item que tá na sua cara Baú aqui Beleza Eu vou fazer um save backup aqui do jogo Rapidinho, tá? Pronto Pronto Backup feito Vamos subir essa corrente aqui Que a gente vai pegar mais um item Beleza? É só tocar o martelo nesses Não bate, tá? Porque o Kratos vai tomar dano Então, não bate Joga ali pra gente pegar um item E joga ali Pra gente liberar a porta Beleza? Mais Hacksilver pra nós E é só apertar a bolinha aqui Que vai ter mais um baú aqui pra gente pegar Mais uns Hacksilvers Prontinho O Kratos não corre ainda O Kratos não corre ainda Não corre Não liberou o corrido dele ainda E a gente subindo aqui A gente vai Pegar mais um baú E o nosso primeiro Mito É mito, né? São 11 no total São 11 no total Que a gente vai Vai revelar Esse aqui é o primeiro Tá bom? O Atreus vai explicar pra gente O que que é Você não precisa ficar esperando O Atreus explicar Porque você pode ir embora O jogo vai considerar Que você pegou Tá vendo? O Atreus ele explica Aí ó Além do mito A gente tem que pegar 11 Esse é o primeiro A gente vai pegar todos Ok Prontinho Tudo de importante A gente pegou Vamos só seguir O caminho do jogo Agora, né? É só seguir aqui Que vai dar muito cedo Cara, que fome Puta merda Gás Tô com muita fome Meu Deus Bom, aqui é só mirar Tá? Qualquer lugar ali Segurar o L2 E esperar o Atreus Concentrar na abril E apertar quadrado E beleza Não tem nada Só pra mostrar pra vocês Tá vendo? Algumas vezes o Kratos Ele vai sozinho Quando você tá tentando Desviar do caminho Da história O jogo te faz Tipo, vai Mano, é bonito demais O chifre desse cerco, cara Olha o olho Olha o pelo Cara, é muito bonito Esse jogo E bate-nou É Trusta layer Tá vendo, ele tenta falar alguma coisa Mas o Kratos não E aí o Atreus Ele entende E aí o Kratos ele tenta Tenta ter carinho com o filho Mas ele evita Cara, é muito emocionante esse jogo É um dos mais emocionantes de jogar Na verdade é o jogo mais emocionante que eu joguei na vida É muito, muito profundo Muito, muito profundo mesmo Bom Apareceu aí o nosso primeiro miniboss É o Troll Eu não sei falar o nome dos Trolls Porque o meu Eu esqueci como é Tem de tudo Bom, esse aí é o É o Troll E o nome dele é Tá, enfim, vai mostrar a frase do Atreus Eu vou explicar pra vocês E sim, uma coisa boa Galera, esse é o Troll, tá? É a estratégia pra matar ele, é bem simples Basicamente, você pode ficar de monte Tocando o marco dele, porque eu considero bacana Porque ele tem um ataque defensivo Que é quando você vai spamar Ele pisa no Kratos e dá pra defender Usa o ataque que ele usa na pedra, não dá E ele faz roubo Então se você toma um combo dele No modo difícil, você morre, tá? Então você não pode chamar, não pode deixar ele te combar Ele vai dar um hit, se você rolar pro lugar certo Você consegue tirar do segundo, mas se tirar do segundo, acabou Morreu, morte, eu lembro Se você tá tão concentrado e não morrer e desear Você esquece de ficar quadrado, Atreus Ele tem que achar um cara Aí, ó, tá puto Boa vez, galera, tudo que eu tinha pra te explicar Na hora que você estiver perto dele Ele está perto dele, ele vai ficar pedra Eu não consegui, eu não consegui desear Sua senhora, cara, testa mano, eu entendi Eu não consegui, a primeira vez ele vai traçar o Atreus Eu agora tá dançando com a negócio Não dá pra entender, realmente, só tem que desear Ele não tá com a ponta, tá? Eu não sei o que você tá com a ponta, ele fica com a mão aí Aí, dá um, aí eu de novo Cara, tá dançando, tá gostando de dançar tudo, cara É, fica metodoada pra dar uns dois, você tá bem, né Lembrando, vai, se eu tomar mais um ítimo Então, já explica, eu vou te dar bem nesse pisão Se você ficar perto dele, ele vai ficar pisando em você Aí isso dá pra defender, tá? Quando eu for bater nele, é só mirar É só mirar nele, não, nas pernas, assim Só ficar mirando nele com o coitinho, ele vai tacar nele Aí ele pisa assim É, tá me não, eu vou bater com a negócio Só bateu, rolo Bateu, rolo Caralho Bom, mas se eu expliquei a estratégia, deixa eu concentrar Eu vou dematar ele, tá? Realmente é difícil, não é difícil jogar falando Mas acho que eu já consegui explicar a estratégia Dá pra matar ele de pé também, se você tá ali no pé dele, fica batendo Na hora que ele pisar, você levanta o escudo, defende E se ele tá com esse negócio, essa pedra, é só rolar, tá? Eu só vendo que você não vai perder de um, né? Não se preocupe de, já vezes você esquecer do ateu, tá? É porque realmente o dano dele é nu Por enquanto, no começo do jogo, a flecha dele é fechada normal Então o dano é realmente muito baixo Não, não, puta que pariu, cuidado Se você rola e aperta o R1, você vai pra frente, bate Toma muito cuidado Ok, se o meu ateu está pegando ele Música é época do caralho Não precisa tirar o dedo totalmente, tá? Só que ele parou no material dele, ficando o mais longe possível Quando ele consertou no ateu, você melhora Ai, merda, merda, ele pegou o joio de vidro ali Beleza, vamos ver aqui, tá? Tá vendo? É na paciência, galera, é na paciência O professor estiver depurando muito, mas também Vamos posicionar um turbin médio aí Pra agilizar, né? Mas é na paciência, lembrando que dá pra você Puta que pariu, tá vendo? Tá se aproximando, ó Essa aqui de longe já está mais segura Não vai erguer, não conseguem nem você chegar perto dele Tenta manter o mais longe possível Tá vendo? Ele vem pra cima, toma cuidado Como diz, controla de câmera é muito potente Você não fica preso na parede Eu tô vendo que ele tem um hitbox boa Porque essa pedra é enorme Mas é bem que fala, é tranquilo, tá? Faz o estatístico de machado que é Que é de boa Ó, já tá correndo já Não precisa tirar ninguém do outro Mora ele cai Ó, ele tá mirando no atril Eu não consigo tacar machado com as duas tiras mais dano Mas é muito malento, tá? Tá com a R1 que é mais rápido Ah, tá melhor, tô preso na pedra Tá melhor, tô preso na pedra, ó Ó, tá melhor, por isso que eu falo que o motor de câmera É principal, cara Preciso não é variado Você tem que ter um motor de câmera Porque você tem que refletir o tempo inteiro, praticamente Então O que dá pra refletir, né? Ele já tá morrendo É, morreu Tá morrendo já Foi, morreu Só correr E apertar R3 aqui O Kratos vai finalizar Não tem kick time event nesse God of War Só nos bosses grandes E raramente Então Só deixar aqui que o Kratos vai matar Você não é nada pra mim Garoto, olhe pra mim Olhe pra mim Garoto, olha Volvemos pra casa Não está pronto Você tá vendo como que o Kratos Ele tem que medir A voz dele Na hora de falar com o garoto Porque você sabe que o Kratos é o Kratos, né? Brutamonte Guerreiro Foda pra caralho Bom Vamos pegar aqui então O que o Ciclope deixou aí pra gente Que foi Hatsilver Bom, guys, é isso Eu espero que vocês tenham gostado Do primeiro vídeo do Desencionado Se você gostou Por favor, deixa o seu like Pra deixar o seu like Pra deixar o seu vídeo E do canal Às vezes o seu canal Ficou na descrição do vídeo Aqui, eu vou mostrar pra vocês Do bestiário e do troll aqui Me segue no Instagram O Instagram tá pipocando Na tela pra vocês agora Assim como a PSN Quem quiser Tá aí na descrição do vídeo Quem quiser Que eu adiciono Jogar um Injustice Um Dragon Ball Só avisar, beleza? Tá tudo na descrição do vídeo Me segue no Twitter também E é isso, guys Eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todos E dá o like no vídeo Valoriza o trabalho, beleza? Até a próxima